Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Nós iniciaremos o módulo 2 do livro, certo? Veremos hoje o capítulo 4, sobre notícia, certo? Página 12. Então, vejamos agora o que é a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico, certo? Então, significa que ela aparece em jornais, certo? É do meio jornalístico e ela tem como objetivo explanar sobre assuntos ou temas reais, atuais, o que seria real ou atual? São assuntos que, de fato, acontecem, ocorrem na nossa realidade, no dia a dia, na sociedade, certo? Ou assuntos que vão acontecer ainda, certo? A notícia, ela deve ter uma linguagem clara e objetiva. Por quê? Para que não fiquem lacunas. O que seriam essas lacunas? Por exemplo, mas por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Não pode haver esses vácuos, certo? Essas lacunas. Por isso, deve ter uma linguagem clara e objetiva, explicando exatamente como tudo aconteceu. Para que o leitor entenda exatamente o que aconteceu e como aconteceu, certo? E por ser uma fonte de informação, ela não pode ter uma linguagem que deixe subentendido ou que seja de duplo sentido, certo? Tem que ser exatamente o que aconteceu, de forma clara e objetiva. A notícia é dividida em duas partes, lead e corpo do texto, certo? O lead, ele é um pequeno parágrafo que fica abaixo do texto e ele vai trazer algumas informações, certo? Prévias sobre o que vai tratar a notícia. E o corpo da notícia é o desenvolvimento da notícia, como aconteceu, quantas vítimas, se for um acidente, certo? Ou assalto, seja lá do que trate. E nós temos também informações importantes que são dadas através de questionamentos. Esses questionamentos, eles são... Nós... Subentendem-se que eles estão presentes na notícia, certo? De uma forma indireta. Por quê? Porque você consegue identificar o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu e quem estava envolvido nisso. E além disso, a notícia é veiculada em jornais, revistas, telejornais, rádio e internet, certo? Por quê? Porque ela é uma forma, é um meio de comunicação, certo? De informação. E por isso ela é veiculada nestes meios de comunicações que visam a informação. Então, a partir sobre o que nós acabamos de ver sobre notícia, proponho a vocês a atividade do livro, página 13 a 17. É isto e até a próxima aula.